Está procurando um prato explosivo, versátil para usar em lugares pequenos, para tocar um forró, para colocar naquela levada de rock, para usar no groove, dando efeito, fazendo stacks. Um prato que aciona fácil, um prato que tem uma projeção muito boa, um decay curto, muito fino, muito bom, de boa espessura, uma liga boa B10, você está de frente para um prato MS Control da marca Orion, veja bem. MS Control Orion, está aqui, ele é o que aí? China Crash de 14 polegadas, essa linha é top demais, top, top, de verdade mesmo. Tenho aqui, eu tenho esse aqui também, que é o Control Crash de 18, ele é muito bom, se você quiser também eu posso fazer um review, deixa um comentário aí, fala se você quer que eu faça sobre ele. Mas agora é sobre esse, beleza? Ele liga B10, agora é uma liga B10, mas que tem um som de B20, mano. Claro, o B20 ele tem uma diferençazinha muito pequena, mas eu já toquei no B20 e é muito, muito parecido, muito parecido mesmo. Eu vou tocar aqui ó, oi Hi-Hat, você está aí meu filho? Esse Hi-Hat aqui, ele é um Hi-Hat de latão, eu furei ele. Nós vamos comparar o som desse Hi-Hat, que é a liga mais... Nem liga tem, na verdade, é a mais sem vergonha que tem esse prato, entendeu? É da Orion também. Só que esse aqui é uma liga B10, a gente vai fazer uma comparaçãozinha. Vamos lá para o som dele. Com o dedo. Com o dedo, tá? Não liga muito se tremer a câmera, porque eu estou segurando só com uma mão só. Com uma mão só. Vou bater aqui bem de leve, tranquilamente, para você sentir aqui como... Eu não vou bater com força, olha para a minha mão. Eu virei aqui um pouquinho para ele ficar um pouco mais inclinado aqui. Entendeu? A projeção desse prato. Com o dedo. Vou fazer um groove aqui para você sentir, só com uma mão só. Não vou nem pisar no chimbau aqui para não fazer muito rachado aqui. Mas, olha, saca aí. Só de culpa. Não vou nem pisar no chimbau aqui. Olha a projeção desse prato. Eu vou somente soltar a maqueta aqui, olha. Olha. Cara, não tem som de ferro não, sabe? Muito. Me agrada muito esse prato para... Claro, você não vai usar ele para crechear em... Em... O chip, né? Em adoração, essas coisas. Mas, eu já usei, porque você tem que usar o que você tem, né? Mas, assim... Infelizmente, ele não dá para muito... É... Crechear em rock'n'roll. Pesar, tipo... O chip, o rio song, essas coisas. Porque ali são os pratos maiores, né? Mas, ele tem um som muito projetado, sabe? Para você fazer efeito. Você gosta de fazer efeito. Você quer tocar, por exemplo, você quer tocar um forrozinho no lugar menor. Entendeu? Que o shine é muita pressão de som. Aqui é perfeito, cara. Perfeito. Até com o dedo você toca esse prato. Então, é isso aí. O vídeo de hoje só era para mostrar esse prato. É... De como soa um prato de latão, ó. Claro que ele está furado, né? Ele foi furado, esse prato. Isso aí. Eu bati aqui na cúpula, ó. Essa primeira cúpula dele aqui. Se eu bater aqui, ó. Na borda, né? Que eu deitei ele um pouco. Se eu bater na borda aqui, ó. Bom, bom. Top, top. Cara, ajuda esse canal, meu irmão. Por favor, ajuda esse canal. Deixa o seu like. Compartilha. Para geral aí saber que esse canal existe. Entendeu? Eu estou postando esse vídeo aqui. Não é para fazer propaganda para a Orion, né? Inclusive, se ela quiser me patrocinar. Está longe ainda, mas quem sabe. Tenho fé que um dia eu vou chegar lá, né? Quem sabe. Deus abençoa. Com fé a gente chega. Mas é necessário a ajuda de muitas outras pessoas, né? Como vocês que estão assistindo esse vídeo. Para compartilhar com um amigo seu. Se você compartilhar com um amigo seu. Você já vai estar me ajudando. Entendeu? Esse vídeo não é de graça. Deixa o seu like. Aí você vai pagar esse vídeo. Beleza? Só um like seu paga. E compartilha para os seus amigos aí, se você gostou. Falou? Forte abraço. Valeu. Aqui quem está falando é Claudio. Claudio Reis. E um forte abraço a você aí. Valeu. Valeu.